Coisa doces Vai de Cuiabu em Moringa Vai de Cuiabu em Meringa É o seu família do noi Passaram quando sei desse troco Me abusou mamá me abusou Me abusou mamá me abusou Me abusou mamá me abusou Vesculachá 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 Me vizinhas só falam Aqui tudo entra Aqui tudo entra Que não entra ficha Olha o Chobo 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 Vai de Cuiabu em Moringa Vai de Cuiabu em Meringa Vai de Cuiabu em Meringa Vai de Cuiabu em Meringa Vesculachá 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 Boa noite Play me humilde Pois a doce